o canal diversos cartões quero mostrar para vocês como vocês verem a senha é de trans transacional do do banco btg mais é porque às vezes a gente está lá né faz a conta cria conta né e habilita é entrar né fazer transação o meu da digital aí vai a gente esquece a senha né e dessa forma se você esquecer você vai é conseguir ver aqui a tela inicial do btg mais vem aqui cartão é você vem aqui aí configurar é configurar meus cartões até que ver a senha mas só que eu não vou é digitar claro né que é meu meio de segurança né aqui vocês é clica e vai pedir é biometria facial tá certo e vocês vão conseguir ver a senha de vocês e outro método é aqui senhas e bloqueios ver senha também da mesma forma a vocês clicarem nesse olhinho né vai pedir para vocês fazerem a biometria facial e você vai conseguir ver a sua senha se você gostou dessa dica curta compartilhe se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber mais notificações